Oi, meu nome é Renata Pinheiro, eu sou a diretora do filme Amor, Plástico e Barulho. É um filme sobre duas mulheres, duas artistas, inseridas num show business da música brega, um show business particularmente da cidade do Recife. É um filme que tem várias camadas de compressão, é uma ficção, é uma visão minha, e há nessa abordagem uma grande força documental também, porque na verdade eu insiro esses meus atores no mundo que existe, das casas de show e programas de auditório e tudo isso. A Shelly, olha ela aí, a musa do Pai Pai Amor. Mas me conta aí, esse cabelo aí, ele é de tinta ou é oxigenado? As duas coisas. Tem um sítiozinho, eu tô até precisando de uma vassoura de roçado lá, se quiser aparecer, que é fácil de colocar de ponta cabeça, mas é brincadeira. Eu adoro a música brega, eu acho que ela revela muito, assim, do que nós somos. Então quando a gente escuta a música com a poética, assim, do trivial, sabe, o apelo pro erótico, pra sensualidade, pro amor, romantismo, acho que a gente tá falando de uma essência, assim, do que é ser brasileiro. Você tem toda uma vida em suas mãos, pra fazer o que quiser acontecer. Se a noite for de medo, escuridão, haverá sempre uma luz no amanhecer.